Oi meu povinho, meu nome é Rita Dias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu decidi pra vocês que eu vou mostrar as minhas últimas comprinhas, eu não sei se é do mês de junho ou julho, mas eu vou mostrar as coisas que eu não mostrei pra vocês ainda, tá? As últimas comprinhas. Eu vou abrir primeiro as comprinhas que tem os meus brincos, porque eu quero colocar um brinco aqui nessa orelha e daí tá lá pelo meio, tá? Mas daí se você já gostou da ideia do vídeo, se você gosta de ideia de comprinhas, se você gosta de vídeos assim mostrando as coisinhas e tudo mais, deixa o like. Se inscreve no canal do botãozinho vermelho aqui embaixo pra nossa família crescer mais e mais e você vir fazer parte da nossa família, tá? Deixa um comentário falando qual foi a sua peça favorita, tá bom? Espera eu mostrar aqui as peças e depois você vai e me fala qual foi a sua peça favorita dessas aqui que eu mostrei, tá? Das coisas que eu mostrei todas, você me fala qual foi o favorito de vocês, tá bom? Então é isso, bora cuidar nesse vídeo, porque tem umas coisinhas que vai demorar pra mostrar, então bora logo começar a mostrar essas coisas. Bom, meu povo, como falei pra vocês, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês são os brincos que eu comprei. Comprei vários brincos na Shein, tá? E daí eu vou abrir logo, porque eu quero tirar um pra não colocar na minha orelha. Então assim, ó, comprei dois pacotinhos de brinco, acho que não tá focando direito pra vocês verem, por causa do plásticozinho, mas eu comprei dois pacotinhos de brincos e eles vêm assim, tá? Ó, esse aqui é o primeiro pacotinho e esse aqui é o segundo pacotinho. Eles são lindos e tem que dar aquela passadinha na base, né, assim, pra dar uma durada a mais. E daí eu vou colocar um aqui na minha orelha, que eu quero colocar alguma coisa na minha orelha, porque eu odeio gravar com coque e não ter nada na orelha. Então eu vou colocar esse aqui mesmo. E daí, gente, aquela coisa. Foi bem baratinho, acho que foi R$22,00 todos esses brincos aqui. Tava olhando aqui a gravação e acho que tá dando pra destacar aqui minha xuxa vermelha, mas vocês me ignoram, tá? Continuando. Foram esses brinquinhos aqui, ele tem três pequenininhos em cada cartela e três grandinhos, tá? Então eu achei que foi uma compra super legal. Eu vou passar uma basezinha em cima pra não oxidar tão rápido, sabe? Que é coisa da chain, gente, sempre tem que tá dando uma reforçada aí pra durar mais, sabe? E daí comprei também esse body chain. É tipo um body chain, só que não é aquele que é só de cintura. Ele pega aqui como choca e vai descendo. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem melhor. E daí tudo certinho pra vocês, se vocês quiserem comprar e tudo mais, sabe? Então ele é um body chain, tá? Ele tá todo enlinhado, gente, todo entrançado, mas ele é lindo. Eu penei pra colocar no corpo, mas eu consegui, tá? Mas eu não vou colocar agora, porque senão vai demorar muito. Consegui desentrançar ele aqui pra mostrar pra vocês. E ele é basicamente uma corrente bem grande e daí vocês só vão entender na foto. Essa foto aqui que eu tô deixando pra vocês. E depois vão no meu Instagram que eu vou seguir com certeza e vocês vão conseguir ver. Só não vou mostrar agora no corpo, porque senão vai demorar muito, tá? Aí, aqui por dentro das coisas, deixa eu ver que eu tenho mais acessório. Tem mais uma corrente. Gente, eu tô obcecada. Ah, esse aqui é um cinto, tá? Tipo um cinto pra você colocar como uma corrente assim no seu corpo, sabe? Assim, ó. Dessa forma. Amarra aqui, assim. E fica uma correntezinha assim. Eu comprei pra usar com o vestidinho preto. Vou deixar a foto aqui também pra vocês, que vocês conseguem entender melhor. E a qualidade dela é muito boa, sabe? Eu achei que o material ia ser bem mais levinho e tudo, mas é bem pesadinho. E daí eu comprei ela pra usar com o vestidinho preto e tudo pra dar um destaque, sabe? Ou então com shortinho de alfaiataria, calça, fica lindo. E daí eu vou deixar a foto também pra vocês irem ver. Próximo item aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Uma corda, que não é minha, mas eu tô mostrando pra vocês que ele tá criando as minhas coisas. Tô mostrando, né? No meu namorado. Que ele comprou pra gente pular a corda. E daí ele comprou na Shopee. Não foi na Shen essa. Se vocês quiserem, eu peço o link pra ele. Pra enviar pra vocês, tá bom? Vocês me pedem aí nos comentários que eu coloco o link pra vocês. É uma corda normal, gente. Basiquinha. E foi baratinho, tá? Pra gente começar a pular a corda. E daí, continuando aqui nos itens da Shen. Porque a corda tava dentro do saquinho. Comprei. Outra mini bag. Que eu tô apaixonada por mini bag. E essa daqui é linda. E eu comprei ela dourada. Porque eu não tinha uma bolsa dourada ainda. Então eu decidi comprar essa mini bag dourada aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Ela brilha tanto que o celular tá se focando. Mas ela é a coisa mais linda do mundo. Olha esse aqui. Então... Essa é a mini bag, tá? Ela é muito linda. Muito linda mesmo. E ela... Não cabe muita coisa, gente. É a mini bag. Tá? A mini bag. E daí dá pra você ajustar a alça. Usar ela mais compridinha. Ou usar ela menorzinha. Assim. Isso que me ganhou. O ajuste da alça. E daí agora vamos pra peças de roupa da Shen. Tá? Essa aqui. Eu comprei duas pecinhas de roupa só. Que são esses top faixas, sabe? Que dá pra fazer várias amarrações e tudo. E daí eu vou colocar aqui no corpo pra vocês verem tudo direitinho. Eu comprei um preto. Top faixa preto. A qualidade do tecido é muito boa. Muito boa mesmo. E também comprei um top faixa verde, tá? Dá pra fazer várias amarrações. Vou deixar a foto pra vocês. E das amarrações também que eu tirei print. Pra vocês verem também. Esses top faixas aqui. Dá pra fazer várias amarrações. E transformar em vários croppers diferentes. Por isso que eu comprei. Por causa da versatilidade deles. E daí eu vou deixar aqui foto. Do item na Shen. E das amarrações. Que eu tirei print de várias. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Minhas coisas da Shen foram isso. Hoje foi pouquinhas as compras da Shen, tá? Mas daí tem compras que eu fiz na minha cidade também. Vou continuar na peça de roupa aqui. Que eu coloco logo tudo. Pra vocês verem no corpo, tá? E daí em uma lojinha aqui da minha cidade. Eu comprei dois short jeans, tá? Eu comprei esse aqui. Que é um jeans mais claro. Porque eu tava sem short jeans. E daí eu comprei ele. Que é esse jeans mais claro. Meio destroyed aqui. E ele tem vários brilhinhos, gente. É muito lindinho. Ó esse aqui. Tem vários brilhinhos nele. E daí tá precisando ajustar. Porque esse aqui não é o meu tamanho, tá? E daí eu comprei esse. E comprei esse jeans mais escuro. Que daí eu também tava precisando de um jeans mais escuro. E daí eu comprei esse aqui. Esse aqui é meu tamanho. Só que ainda tá folgado na cintura. Então eu tenho que mandar ajustar também. E esse aqui não tem brilho, tá? Ele é só assim. O detalhe dele é esses rasguinhos aqui do lado. E eu achei ele muito lindo. E eu gravei ele em vários vídeos. Já usando esse short. Porque ele é maravilhoso. E veste super bem. E combina com muita coisa, tá? Gravei vídeo lá pro TikTok. Mostrando como combinar short com outras peças. E ficar estilosa. Vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês verem. E clica no link e vai me seguir no TikTok, tá? Vamos lá. E daí saindo das peças de roupa. Que eu vou mostrar agora no corpo pra vocês. Então acompanha aí no corpo. Pra vocês verem direitinho. Como é que fica essas peças no meu corpo, tá? Algumas ficam folgadas ainda. Mas eu dou um jeitinho pra vocês verem. Bom meu povo. Esse aqui é o primeiro short, tá? Aquele que tem os brilhinhos. Assim não dá pra ver tanto. Mas ele é maravilhoso. Veste super bem, tá? Eu dei umas preguinhas assim. Como eu falei pra vocês. Ele não é meu tamanho, certo? E daí eu queria que ele ficasse mais folgadinho assim. Mas ele é maravilhoso. Ele tem esse detalhezinho rasgado aqui do lado. E eu achei lindo, tá gente? Lindo, lindo, lindo. É isso. Sobre esse short aqui. Nas costas ele fica assim. E daí agora eu vou mostrar o próximo shortinho pra vocês. Bom, gente. Esse aqui é o próximo shortinho. O outro que eu falei pra vocês, tá? Ó, ele é a modelagem mais escura do que o passado. Também tem os detalhes rasgadinhos aqui do lado. Nas costas ele fica assim, tá? Fica lindo. E daí ele também tá um pouquinho folgado na minha cintura. Porque todas as peças que eu compro ficam folgado na minha cintura. Então ele fica assim. E ela é muito lindinha. Muito lindinha mesmo. Adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês os nossos croppedzinhos. E vou continuar com esse short aqui. Bom, gente. Basicamente o cropped é uma tira, tá? De tecido. E daí você vai ajustando. Pela forma como você quer que fique o seu cropped, tá? Ó. Essa aqui é a amarração que tá lá no site. Sabe? Da gente. Mas daí, ó. Daqui dessa mesma amarração, ó. A gente consegue já trazer pra outra. Tipo, ó. Puxa aqui. Ela traz cruzadinho. Cruza novamente. E daí a gente consegue, ó. Vim amarrando aqui, tá? E daí já tem uma amarraçãozinha diferente. Esse aqui é o verde que eu comprei. Ele é lindo. E daí eu tô com esse top aqui por baixo mesmo. Pra eu mostrar pra vocês. Que eu tô com muita preguiça de tirar. Mas ele fica assim, gente. Ele fica assim. O nosso cropped, tá? Ó. E daí tem o pretinho também. Que eu vou mostrar pra vocês direitinho. E daí outra amarração também que eu vi que dá pra gente fazer. É assim. Sabe? Tipo assim. Tipo assim. A gente pega. Passa aqui por dentro, ó. Abre certinho. E daí dá um nozinho aqui por trás, sabe? Tipo, dessa forma assim. E daí vai ficar tipo um croppedzinho. Com uma amarraçãozinha de nó. Dessa forma assim. Só de um lado. Fica lindo, tá, gente? Daí agora eu vou mostrar pra vocês o preto. O preto é a mesma coisa. Só que preto, né, gente? Daí dá pra você usar de várias formas. Dá pra você usar como top faixa. Dá pra você usar daquela forma como eu tava mostrando. Assim. Tudo mais cruzadinho. Que é dessa forma assim. Sabe? O preto é lindo, gente. Preto não tem erro, né, gente? Ó. Dá pra usar também daquela forma que eu falei pra vocês. Amarradinho assim. Tudo, né? Deixa eu tentar dar uma colhida aqui no meu top. Tipo isso aqui, gente. Acho que tá dando pra vocês entenderem mesmo eu estando com o top por baixo, tá? Mas fica lindo. Eu adorei essa compra. Porque daí eu consigo usar de várias formas diferentes, né? Que eu adoro peças que dá pra me usar de várias formas. Então eu comprei essa daqui. Que é maravilhosa. E daí eu vou aproveitar também pra mostrar pra vocês como é essa corrente aqui. Ó. Basicamente, como eu já tô aqui em pé, ela vai ficar assim, ó. É quase um body chain também. Só que... Pra ficar bem assim na cintura. Ela é linda. Sabe? Vai ficar assim. Por cima do shortinho e tudo mais. Vai ficar... Fazendo um detalhezinho, sabe? De brilho. E fica assim. Bom, gente. Depois de vocês terem visto aí as pecinhas no corpo, como ficou. Eu adorei todas as peças que eu comprei. Não me arrependo de nada. O material é muito bom. As peças da Shein. E... É lindo, né, gente? É lindo. Lindo mesmo, sabe? E daí saindo um pouco dessa vibe de roupas e acessórios. Eu comprei na Shopee um tapete de yoga. Se vocês quiserem também, pede o link no comentário que eu vou lá. E deixo o comentário com o link pra vocês, tá bom? Então assim, um tapete de yoga eu comprei. Porque agora eu tô fazendo yoga todos os dias. E daí eu não tinha tapete ainda. Eu tava fazendo na minha cama. E daí eu quis comprar um tapete em si. Eu comprei esse roxinho. Ele foi bem baratinho. E ele é muito bom. Vem com alcinha, ó. Acho que vocês já viram no vlog no dia que eles chegaram. E daí tem alcinha. Pra você levar pros lugares que você foi e tudo. E ele é maravilhoso, gente. E o preço dele vale super a pena. Porque ele é muito bom. E não dá pra você fazer só yoga, né? Você usa também pra fazer exercício. Pra fazer alguma coisa assim desse tipo. Que precisa de um apoio de alguma coisa. Um colchonete e tudo. E ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. E foi super baratinho. Vou deixar a foto do anúncio aqui pra vocês verem. E pra finalizar o nosso último item. Mas não menos importante. Eu comprei finalmente o meu diário da gratidão. Meus 5 minutos por dia, tá? E assim, gente. Isso aqui é tudo, 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 tudo pra mim. Porque ele é maravilhoso. Você conseguir fazer afirmações diárias. 5 minutinhos por dia é muito bom. Ajuda muito na sua gratidão e tudo, né? Você ter o asso de agradecer por tudo que você tem todos os dias. É muito bom mesmo. E ele tem várias partezinhas assim, sabe? Tipo, tem a aba de... Que você meio que fecha um contrato com ele. Tudo certinho. E daí você consegue fazer. Tem como funciona, os princípios básicos, a rotina matinal. Tem várias coisinhas pra você ler antes de começar a escrever no diário. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E é muito bom, né? Você ter o ato de agradecer por suas coisas todos os dias. E criar isso em uma rotina é maravilhoso. Você desperta uma gratidão maior pelas coisas que você tem, sabe? E daí dá pra você fazer também afirmações diárias. E ele também tem desafios semanais pra você fazer. Tipo, ó. Aqui, ó. Um desafio semanal. Aí tem mande um e-mail pra alguém que você admira. E daí isso aqui é um desafio semanal que você vai fazendo. Toda semana tem um desafio novo pra você ir cumprindo aqui. E você consegue criar essa rotina de agradecer todos os dias. E é maravilhoso. E daí você agradece pelo dia. Tipo, pela manhã quando você acorda e tudo mais. E daí você vê e tudo. E daí você também consegue agradecer à noite. Ver as coisas maravilhosas que aconteceram no seu dia. O que tornaria seu dia fantástico e tudo mais. Você consegue fazer tudo certinho aqui nesse caderninho aqui maravilhoso. E eu comprei ele na Americanas, tá? Se quiserem o link, me pede que eu também mande no comentário. Porque eu não vou conseguir deixar tudo no box da descrição, tá? Então, o que vocês quiserem, vocês mandam aí nos comentários que eu deixo o link pra vocês, tá bom? Bom, meu povo, é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por fazer parte da família se você já é inscrito. E se você não é inscrito, se inscreve em fazer parte da nossa família. É muito importante pra mim, tá? Eu sou muito grata por ter todos vocês aqui comigo. E não esquece também de pedir o link aí do que você quer, do que você tem interesse aí. Que eu mando tudo certinho pra vocês aí nos comentários, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês. E aguardo o próximo vídeo que seja feito até vídeo novo, tá bom? Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho